Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, ao longo aí da minha carreira como consultora de imagem, eu escuto muitas coisas, muitas dúvidas, mas a primeira dúvida que eu ouço sempre é será que é pra mim a consultoria de imagem? Será que é pra todo mundo? Sim, a consultoria de imagem é para todos. Vamos lá, vamos começar a conversar pra vocês entenderem um pouco como que funciona. Por exemplo, falando um pouco de roupa, tem um determinado grupo que associa roupa, a roupa que a gente usa, ao simples objetivo dela que é vestir o corpo, se vestir. Aí tem outro grupo que associa a roupa à moda, essa coisa fashionista. E aí geralmente o grupo lá que não gosta de moda vai falar Ai, mas eu não gosto disso não, não tô nem aí pro jeito que eu me visto. Não é verdade? A consultoria de imagem vai te mostrar uma outra perspectiva da roupa, por exemplo. Não só a roupa, tá gente? Que é essa outra dúvida que as pessoas têm. Ai Lu, a consultoria de imagem tem a ver só com roupa? É o conjunto ali da obra, sabe? A gente fala na consultoria sobre cabelo, sobre maquiagem, a gente fala sobre acessórios e etc. Mas no outro vídeo eu me aprofundo mais nesse assunto. Agora voltando, gente, a consultoria de imagem, ela vai falar que a roupa, que o simples ato de se vestir vai muito além. Ele pode, ele tem a ver com autoconhecimento, ele tem a ver com o modo de você expressar quem você é, ele tem a ver com uma grande ferramenta aí de comunicação, o modo como você se comunica com o mundo. Vou dar um exemplo meu, vai. Na minha adolescência, eu morava na Bahia, então eu sempre fui muito ligada à natureza, gostava do mar, gostava da praia. Então assim, eu sempre me vestia meio riponga, sabe? Eu sempre gostava de elementos de madeira, por exemplo, acessórios. Por quê? Porque me remetia a essa coisa da natureza, eu sempre me vestia ali com saias longas e etc. E aquilo me fazia um bem, eu me sentia tão poderosa, porque era o meu ambiente, era o meu momento, era o que eu gostava. Então assim, Luciana, você sabia de tudo isso? Não, eu não sabia, né? São escolhas que eu fiz, que eu fazia, baseadas no que eu gostava naquele momento. Então pra você ver que de certa forma, por mais que você fale, ah, eu não ligo pra roupa, você faz sim escolhas do que você usa, baseadas em alguma coisa. Mesmo acordou, vai ali, ah, e não pega qualquer coisa. Você sempre vai pensar, ou aonde você tá indo, ou você vai escolher ali por causa da temperatura, ou você vai escolher uma peça que te traga conforto, que você tenha algum sentimento ali por aquela roupa e etc. Mas o fato é que a gente faz escolhas, e essas escolhas são baseadas em alguma coisa ali que a gente gosta. Entendeu? Então por isso que o que a gente usa acaba expressando o que a gente é, quem a gente é, o que a gente gosta. E isso que a gente chama de estilo. Olha que interessante. Porém, eu não continuei com esse estilo durante toda a minha vida. Teve um determinado momento, que eu já tava aqui em São Paulo, por exemplo, que eu me olhava no espelho e falava, poxa, já não tá mais cabendo isso daqui. Sabe aquela sensação? Não sei se você já teve. De se olhar, achar que tem alguma coisa errada, se tá faltando alguma coisa, ou se tem alguma coisa sobrando, mas você não sabe o que que é, não sabe nem por onde começar, e aí ou você fica travada, fica com aquele estilo usando aquilo ali mesmo, porque você tem medo de mudar, você não sabe como é que, o que que é pra usar, não é? Ou então você muda, só que daí você muda radical, né? Já aconteceu assim, de você ver, de você encontrar com alguém, ou você mesmo tenha passado por isso, essa coisa de, nossa, gente, a Lu mudou demais, tipo, do estilo hippie, ela foi pro heavy metal, sabe? Aquela coisa que fica muito pesada, muito caricata, porque de repente a pessoa não se conhece bem, não sabe o que que tá acontecendo ali, e ela falou, já que esse estilo não tá bom, eu não tô mais feliz com ele, então vou mudar radical pra ver o que que dá. E a ideia não é essa, é, o modo como a gente se veste, essa coisa do estilo que a gente tanto fala, tem que ter a ver com a gente, então quando a gente muda radicalmente, aí vai pra um lado totalmente errado, porque a gente não se reconhece, e a gente acaba passando mensagens erradas sobre a gente, e aí é que entra o que eu falei, que a roupa, o modo como a gente se veste, pode sim ser usada como uma grande ferramenta de comunicação, porque do mesmo jeito que a gente expressa, o que a gente é, a gente comunica isso pras outras pessoas, a gente comunica isso pro mundo, através do que a gente usa, a gente se comunica com as pessoas, não através só, aqui ó, no boca, de boca, a gente tem a imagem, toda a parte visual, né, tem a questão dos gestos, do comportamento, daí vem a parte verbal, e eu vou te falar uma coisa, que quando você conhece uma pessoa, sabe aquela coisa, a primeira impressão é a que fica, vem exatamente daí, porque é verdade, 70% da conclusão que aquela pessoa, que tá te vendo pela primeira vez, vai tirar de você, é pelo modo como você se apresenta ali, depois é que ela vai te conhecer, depois ela vai te ouvir, e ela vai conversar com você, ver o que que você gosta, quem é você, porém, naquele primeiro instante, a impressão que ela teve de você, é a que fica, e posso te dizer mais, pra gente desvincular, essa primeira impressão, que a pessoa teve da gente, caso essa imagem, que ela tenha feito nossa, esteja equivocada, olha, dá um trabalhinho, demora um pouco, tá, gente, isso é tudo inconsciente, tá, tanto da nossa parte, quanto da parte das outras pessoas, né, faz um teste, quando você olha a pessoa pela primeira vez, você sim, bate o olho e fala, quem é essa pessoa, deve ter tantos anos, você tira alguma conclusão dali, de tudo, seja um objeto, seja uma arte, qualquer coisa, e aí eu te pergunto, isso tem a ver com moda só, isso tem a ver com roupa só, não, não tem, vai muito além, e te digo mais, isso é para um determinado grupo de pessoas, não, não é, porque a gente passa por isso, todos passamos por essas circunstâncias, vamos dizer assim, e isso independe de sexo, independe de idade, independe de posição social, então, a ideia da consultoria de imagem, é se juntar aí essa pessoa, que está nesse momento, e estudar, analisar junto com ela, o que está acontecendo, por que você está tendo, certos tipos de hábito, de consumo, você só está se vestindo, de determinada forma, o que você não está satisfeita, qual que é o seu momento de vida, será que o modo, como você está se vestindo, tem a ver com esse momento, por exemplo, você está, eu falei ali, da minha questão, né, de que, eu me vestia, de determinada forma, na adolescência, aí, os anos foram passando, eu senti necessidade de mudar, e mudei, tá, e estou muito satisfeita, com a minha imagem, mas, tem gente, por exemplo, que vem à procura, da consultoria de imagem, Lu, eu mudei de emprego, estou me sentindo, muito insegura, eu me sinto, muito segura, com o que eu sei, porém, eu não sei, até que ponto, as pessoas, estão me levando a sério, porque, eu ando meio insegura, com o modo, com o modo, como eu me visto, não sei se é isso, olha, pode ser isso, sim, pode ser isso, ou então, uma pessoa que, acabou de casar, tá, em outro momento de vida, a maternidade, gente, quem é mamãe, com certeza, passou por isso, sabe, aquela coisa de olhar para o guarda-roupa, não se reconhece mais, nada me serve, tá tudo feio, quem sou eu, a maternidade traz muito isso, e mesmo situações mais delicadas, pessoas que passaram por algum tipo de cirurgia, que teve algum impacto ali, na parte física, sabe, ou pessoas que estão vindo aí, de quimioterapia, será que ela vai, ela, por exemplo, não está mais com os cabelos, por um determinado período, ela, como adequar, Lu, eu não quero deixar de, de estar feliz com a minha imagem, eu quero me olhar no espelho, eu quero me reconhecer, eu quero estar confortável, eu quero me sentir segura, porque a partir do momento que você se olha no espelho, e você se sente confortável, segura e feliz com a imagem que você está vendo, é o que você transmite para o mundo, e é um ciclo, por isso que não adianta também essa coisa de copiar o que está legal no outro, porque você é você, daí que vem lá o meu projeto, Vestindo Autenticidade, a verdadeira beleza, o que é belo realmente, pode prestar atenção, vem da autenticidade, quando você vira uma pessoa, nossa, que bonita, gente, com certeza, ela é autêntica, dentro das características dela, dentro das vivências dela, dentro do que ela faz, do que ela gosta, mas ela é fiel ao próprio estilo, e é isso que é interessante, e é esse o trabalho, que como consultora de imagem, eu costumo fazer aí, com as pessoas que me procuram, deu para entender mais ou menos, ou seja, consultoria de imagem é para todos, gente, vamos desmistificar isso daí, continuo por aqui, essa é apenas uma das perguntas, que eu sempre ouço, tem mais uma listinha, eu vou respondendo aí para vocês, mas se você quiser, manda a sua também, tá bom? Um beijo no coração!